Quero te dar uma dica hoje muito importante, principalmente se você tem crianças pequenas. Não sei se você passa por isso aí, minha amiga, mas se você tem criança pequena assim como eu, de madrugada é quando acontecem as piores bizarrices, né? Vômito, tem um xixi na cama, uma coisa qualquer desse tipo, nesse naipe aí, que a gente precisa muitas vezes, de madrugada, duas, três horas da manhã, trocar um lençol, trocar uma fronha, porque aconteceu um acidente. E aqui, por exemplo, essa pessoa tem uma cama baú king, daquela gigante, onde ela guarda todo o lençol, toda a roupa de cama da casa fica embaixo dessa cama. Beleza, muito prática, é um grande espaço que a gente tem, porém, às duas da manhã não é legal ter que levantar a cama para pegar o lençol, né? Fora que às vezes tem uma criança dormindo aqui em cima, como é que vai levantar? A minha dica é tenha um kit emergência. O que é isso, Priscila? Um saquinho que eu coloquei num pack transparente para a gente poder ver o que tem dentro. Eu coloquei aqui dentro um lençol desse de cobrir a cama, mesmo de elástico, e duas fronhas, porque vai que resvala alguma coisa ali no travesseiro, tá? Então é um kitzinho, aonde eu deixo fora desse baú da cama, para eu não ter que levantar a cama de madrugada. Eu deixo dentro do armário, aqui na parte alta do armário, ou deixo ali numa gaveta do criado mudo, sabe? Um lugar de fácil acesso e que evite de eu ter esse trabalhão de ter que levantar a cama de madrugada. Isso vai facilitar a tua vida e vai acabar com aqueles pesadelos de de madrugada ter que... Um levanta a cama, o outro pega o lençol, abaixa a cama, tem criança em cima, né? Então vamos salvar a nossa vida com um pouquinho de organização. E aí, vai fazer na tua casa? Comenta aqui embaixo, se tu tem criança pequena, você já passou por isso, e se isso aqui não vai salvar a tua vida.